Ooooooo que estamos aqui para começar o episódio 8 da Caçada Sim 69, no canal da Lulugamer2, seja bem-vindo! Nós estamos na atualização Arte No V, atualização de janeiro de 2024. Vamos começar o episódio 8 e deixa o like aí e acompanha a gente. Não esqueça, temos uma playlist para a Caçada Sim temporada 69 e outra playlist para a Arte No V. Se quiser, nós temos também uma playlist para shorts do The Sims Replay com índices da loja. Eu vejo vocês por aí! Agora no episódio 8, regras detalhadas da Caçada Sim. Faça-se ler o livro de regras da Caçada Sim em um instante. A caridade começa no fogão. Organize 28 sims para cozinhar refeições para caridade em fogões. Banho animado. Seu sim pode ficar positivo com a boa limpeza? Em um chuveiro, faça-se o sim ficar brilhando como um pêssego. Maestria do canto. Faça-se o sim se tornar um mestre do canto com o Capitão Sabe Tudo no parque. Dança frutífera. Seu sim consegue arrasar na pista de dança com as frutas? Faça-se o sim ter o passinho das frutas em um aparelho de som. Peças faltando. Faça-te 15 sims procurar 15 peças de quebra-cabeça nos objetos da casa. Caçada. E aí a gente volta e fala com o Can-Ram. Essa aqui é a Hayley. É a minha sim aqui na minha gravação mais antiga. E ela vai vir comigo aqui para terminar essa missão. Ou pelo menos uma parte dela. Vamos clicar na estante para aparecer essa opção Regras da Caçada Sim. Agora eu vou clicar no meu fogão. Para poder fazer as refeições para a caridade. Cozinhar a refeição para a caridade. O próximo é eu clicar no chuveiro. Deixa eu tirar a parede aqui. E vai ter a opção de ficar brilhando como um pêssego. Deve ser a filha dela que está indo fazer o objetivo. Eles utilizarão uma roupa de banho. Agora eu vou clicar no aparelho de som que eu tenho aqui na minha sala. Para fazer o passinho das frutas. Eu estou tentando fazer a música, gente. Mas só eu estou cantando, tá? Eu tirei totalmente a música do jogo. A gente só utiliza a música da biblioteca do YouTube agora. Agora eu vou clicar no meu sofá que é um objeto da casa e vou encontrar peças de quebra-cabeça. Agora eu preciso voltar ao parque para fazer a maestria do canto com o Capitão Sabe Tudo. Eu só preciso clicar na foto dele que eu vou para lá. Mas eu não deixei nenhum sim lá. Então eu vou ter que chamar alguém pelo apito. Eu vou chamar o Andrei. Cliquei em Encanto Mestre e agora ele está indo lá falar com o Capitão. Agora falta falar com o Canhan de novo. Vou clicar na foto dele e vou trazer novamente ele pelo apito. Quer dizer, ele não, né? O Andrei. Consegui esse prêmio do episódio 8. Se ficou curioso para ver isso aqui bem rapidinho, os prêmios, de uma maneira bem mais próxima, não esquece de dar uma olhadinha nos nossos shorts do The Sims Free Play aqui no canal. Lá vai ter tantos prêmios dessa temporada 69, mas também da Ilha da Influência 45 que veio nessa atualização. Eu vou esperar agora esse último episódio liberar e em breve teremos os prêmios. Uma boa notícia é que eu já gravei os prêmios da Ilha da Influência 45 em vídeo, mostrando a animação com meus Sims e como se tem alguma nova interação nos itens que a gente recebeu na Ilha da Influência 45. A mesma coisa eu vou tentar fazer com esse também, vou gravar os prêmios e ver se tem novas interações. Então gente, eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá pessoal, tchau, tchau!